Depois é o seguinte, mano, depois que acabou todas essas mortes, que nós vimos essas pessoas sendo assassinadas, o que aconteceu? Tipo, na madrugada, aí nós já estamos falando já na sexta-feira, certo? Na madrugada, um funcionário, não, teve uns presos, você tá ligado, que a gente chama de ninja, os caras conseguem abrir a porta, você tá ligado, que tem uns bração compridos, e nós saímos. Só que eles não conseguiam abrir todas as portas, me chamem, nas portas de cela, que nós estava todo mundo no quinto andar. Aí a minha cela eles conseguiam abrir, aí nós descemos de madrugada, eu desci lá pra minha cela, não tinha morrido ninguém, nós estávamos fazendo um café lá, eu estava escutando grito ainda, os caras, aí os caras falaram assim, pô, mano, vamos dar um pião, eu falei, ixi, nem que Jesus Cristo descer aqui e falar, mano, pode que vocês estão anistiados, eu não vou, vou ficar aqui, nem tanto por medo de pá, mas por conta, você tá ligado, de AIDS, né, mano, porque a gente está falando de uma época que a AIDS era frequente, então cachorro mordendo, porra, mano, cachorro mordendo aqui, mordendo ali, você tá ligado, a pessoa sangrando, então, quer dizer, né, meu, várias situações. Desculpa te interromper, porque assim, eu preciso lembrar de um negócio, você falou isso daí era 10 da manhã, então 10 da manhã, tua vida foi tipo, caralho, o que aconteceu, aí de repente você tá nessa situação aqui e tal, não sei o quê, aí a polícia vai embora. O que eu quero saber do depois, é o depois, tipo assim, a polícia foi embora. Quando a polícia vai embora, o que acontece na tua cabeça? Não, na minha, na minha eu tava tranquilo, tava louco pra acabar aquilo ali pra mim ter visita, porque os funcionários vieram e falaram assim, ó, o negócio é o seguinte, eu vou dar a chave pra vocês, vocês abrem as celas que não conseguiram abrir, vou dar o desinfetante, o sabão, os baratos pra vocês limpar o pavilhão, porque vocês vão ter visita sábado. Ah, já era, né, irmão? Nós falamos, opa, vão ter visita, já era. Mas você chegou a descer pro segundo andar pra ver o que aconteceu? Porque assim... Não, depois que já tinha os caras mortos, mas a gente sabia, porque depois veio a contagem, né? Os próprios presos não fez contagem. Quantos morreram aqui? Tantos. Quantos morreram aqui? Tantos. Então você ia ver a cela desativada, a cela foi desativada, é a cela vazia que morreu todo mundo. Tinha a cela que morreu todo mundo. É, tem várias. E vocês presos, como é que vocês estavam ali? Qual era o sentimento ali? Era mais revolta, raiva, medo? O que você viu? Ah, mais pânico, né? Tava meio pânico, todo mundo queria ter a visita, né? Falava, ok, mano, tem que ter a visita. Porque os caras queriam tumultuar, inclusive o diretor, ele foi... Ele apareceu lá, nossa senhora, é o demônio que falou pra ele, sai daqui, porque se pega ele, já era. Ele vai se ocorrendo, mano. Ah, mas ele tentou ir lá pra quê? Pra falar, galera, o que aconteceu? Não sei o que ele queria, né? Sei lá, não deu nem tempo. Não teve ninguém no presídio que veio falar com vocês, ó, hoje aconteceu uma situação, blá, blá, blá? Não. Não teve um comunicado? Não, não. Depois, né, meu, teve lá o mano, o meu tio mesmo, é um preso também, que ele montou uma comissão e ele ficava na linha de frente das ideias, mas, tá ligado? Não rendeu nada, pelo que eu saiba, tá ligado? Não rendeu porra nenhuma. Só é aquela. Aí nós limpamos tudo as celas, você tá ligado? Passos, levamos pra fora. Todas as cápsulas de revólver nós deu pros caras, tá ligado? Porque era... Coisa pra caralho. Ixi, eu dei duas... Pra aquele Molina, eu dei pra ele duas, dois sacos, assim, de cápsula defragada, man, lotado. Depois apareceu com 15, 16, só que sumiu tudo. Se oficialmente foram 111 mortos, mais os que não foram oficiais, imagina a quantidade de tiro que saiu. No mínimo, 150 tiros. O cara tava atirando pra tudo quanto era... Trá! Assim, né?